Fala galera, eu sou o Victor Panucci, seja bem-vindo pra mais um vídeo galera, hoje eu vou passar pra vocês galera mais um vídeozinho aí que eu tô gravando de histórias né, onde tudo quando começou, beleza? Então hoje eu vou contar pra vocês a história da Kawasaki, deixa eu chegar mais perto aqui com a minha cadeira, me ajeitar aqui, deixa eu pôr a touca aqui, comecei de touca, deixa eu arrumar o cabelo aqui ó, já era moleque, então galera vamos lá, vou contar pra vocês hoje a história da Kawasaki, um vídeo bastante informativo aí, espero que vocês curtem, beleza? E não liga não que eu tô com a mesma roupa de outros vídeos, porque tô gravando um monte de vídeos no mesmo dia, e é isso, correria danada, e vambora, assim que a vida é, a vida não para, não é mesmo? Mesmo em tantas dificuldades, a vida não para moleque, a vida é uma sempre constante evolução, não é mesmo? Então, vambora aí pro vídeo, galera, onde tudo começou em 1978 pelo Shoso Kawasaki, é o nome dele, beleza? O cara que inventou aí, que criou a Kawasaki, atualmente Kawasaki Hairy Industries, essa é a empresa da Kawasaki, é uma empresa global que opera em diversos mercados, os seus produtos, então, sempre na vara guarda da tecnologia de ponta, ó, que título bacana, hein? A produção em massa de motociclos começou há mais de 50 anos atrás, o nosso primeiro motor foi projetado com base de conhecimento técnico obtido no desenvolvimento e produção de motores de avião, A entrada da indústria de motociclos foi impulsionada pelo esforço constante de Kawasaki, em desenvolvedor de novas tecnologias, ao longo dos anos foram lançados vários modelos que ajudaram a mudar o mercado e a criar produtos lendários com base na velocidade e poder de nossas máquinas, pegou aí a visão? Da hora, hein? Em 1996, produzimos o veículo número 10 milhões, da hora, hein? Provando a habilidade da Kawasaki em atender as necessidades de mais diversos condutores, como Kawasaki continua a deixar os bons tempos rolar, né? Os nossos mais recentes, ó, meu gatinho passando ali, ó, ai, gato, tô contando a história, passou, desculpem, desculpem, Onde que eu tava? Pera aí, ó, deixar os bons tempos rolar, os nossos mais recentes de desenvolvimento certamente irão dar origem a novas lendas. Nossa, até parece um negócio de terror, né, não? Acho que eu vou gravar assim, não. Então, vamos lá, galera, vamos lá. A Kawasaki Hair Industries, é em inglês, vamos lá, é especializada na construção de sistemas de transporte desenvolvidos para o século XXI, Ou seja, Kawasaki Industries, é especializada na construção de sistemas de transporte desenvolvimento para o século XXI. O seu desenvolvimento tem a base e a riqueza de NOL, o tecnológico que acumulou ao longo dos últimos 100 anos a divisão e a construção naval tem produzido navios cada vez maiores, cada vez mais rápidos e cada vez mais automatizados, tendo como principal objetivo encontrar formas de aumentar a eficiência no fábrico, navegação e consumo de energia de seus navios, a persistência resultou no desenvolvimento de gás natural líquifito, 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 acho que é assim que fala, líquifito, apliando em novos navios de alta velocidade e outras tecnologias marítimas orientadas para o futuro. Caraca, olha só que legal. Então a Kawasaki, ela desenvolve também, galera, outros sistemas de transporte, como o avião que está aí, né, então a eficiência de fabricação deles, né, e tem a navegação também, então eles fazem navios. Caraca, não sabia disso não, hein, que da hora. Então vamos lá. Através de aplicação de princípios de aviação, foi desenvolvido um ferry, FETVORTE, acho que é assim que fala, que tomou realidade acelerar acima de um ferry, opa, que tornou realidade acelerar acima da água. Caraca, um dos níveis 45 a nós. A Kawasaki liderou o programa de construção naval. Nossa, que da hora, hein, não sabia disso não. Então, japoneses formado para desenvolvedor o Técnico Super Line. Técnico, Técnico, como é que é? Técnico Super Line. Tô manjando os ingleses, hein. Esse emocionante navio foi projetado para transportar uma carga de aproximadamente mil toneladas. Caraca, e viajar a uma velocidade de cruzeiro de 50. De 50 nós. Olha quem fez o roteiro aqui. Obrigado, hein. 50 nós. O que é isso, 50 nós? Pelo amor de Deus. A Kawasaki fornece material para o mundialmente famoso comboio bala Shikinaskin. 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 Tudo isso aí. Bem como para os outros comboios. A empresa está focada no desenvolvimento de uma Shikinaskin da nova geração, que viaja com uma velocidade máxima até 390 por hora. Caraca. A experiência da Kawasaki estende-se além de simples desenvolvimento e fábrico de material e seus engenheiros desenvolvem sistemas de transporte, controle de operações, controle de operações, inspeção e operações de reparação no setor de aeronaves e Kawasaki. A Kawasaki está envolvida em uma ampla gama de atividades, como fabricante, estrutura, motores e aeronaves. Ou seja, galera, eles faziam muita coisa. Eles eram muito inteligentes. A Kawasaki. Então, eles faziam reparações de navio, como ele viaja para cruzeiro de 50 quilômetros. Tinha aí de 390 km, né? De 390 quilômetros. A aeronave, ou seja, avião, navio. Eles também fabricam helicóptero MBB K-117. E partes mais recentes de navio de passageiros, o Boeing 777. A Kawasaki é também um player importante no projeto para desenvolver o Supersonic Transporte, SST. Um avião que vai viajar atitudes de 60 a 90 pés com uma velocidade de 2,5. Com capacidade para 200 e 300 passageiros. Caraca, que da hora, hein? Pensa num avião gigante, meu amigo. É esse. A velocidade que se estende para além de atmosfera da Terra. Tornando possível a nova missão que passa por utilizar o espaço e seus recursos. Se eu conseguir, eu vou estar deixando aqui uma foto do navio aí. Da foto que está aqui na edição, beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui. A Kawasaki continua a reforçar e expandir as suas capacidades. No desenvolvimento de produção de motores, avião, helicópteros para o Ministério da Defesa Japonesa. Que da hora, hein? Que da hora, hein? Participa também no desenvolvimento e produção internacional de conjunto de motores para aviões e passageiros. Tais como o motor V200 e 500, o RB211, o Trent OPW4000 e CF34. Bem como de unidades de potência, auxiliar APU. As capacidades tecnológicas da empresa estão orientadas para pesquisa e desenvolvimento de um pequeno motor de avião amigo e ambiente. Caraca, que da hora. A participação da Kawasaki na exploração espacial começa com a colaboração com a NASA. É NASA, né? Pelo amor de Deus. NASA? Atualmente em Japão. Japão Aerospace Exploration Exploration... O que é isso, velho? Pera aí, atualmente no Japan Aerospace Exploration Engineering. É isso aí, onde o avião fica no Japão lá, beleza? No sistema de lançamento do N-Rocket, no laboratório de ensaio acústico e no satélite geodéstico experimental. Desde os anos 90, a empresa tem sido responsável pelo desenvolvimento e produção de sistemas de carga dos complexos de lançamento de foguete H mais U. Para além destes, a empresa continua a preservar, a prestar serviços para o foguete HUA. Ah, nunca ouviu falar desse foguete, não. Mas da hora, hein? Ó, meu cabelo aí. Toda hora fica arrumando cabelo, né? Ah, galera, mas é... Pô, eu não consigo, cara. É tudo bagunçado, meu cabelo. Vamos lá. Chega de graça. A Kawasaki também tem experiência na participação de projetos. Tem desenvolvimento de lançamento de naves espaciais que irão dar como transporte espacial para o futuro. Nossa, que massa, hein? Na área da robótica espacial. Foram desenvolvendo os projetos como módulo experimental da Estação Espacial Internacional. O satélite experimentou em órbita Hope-X, o mecanismo de acoplamento para o satélite VU. E este VU. Acho que é isso. São outras áreas que a empresa desempenhou para papéis importantes. Atualmente, a Kawasaki está envolvida na exploração de astroferas em naves tripuladas. Caraca. Eles estão focando bastante nesse navio, né? Em lançamento de foguete e tal. E também no ramo de engenharia civil. A maquinaria de construção Kawasaki tem dado contribuído para a construção de cidades com portes e aranhas-céus modernos. O sucesso do Eurotonel. Túnel com 50 km de extensão que liga a Inglaterra e França. Que da hora, hein? Teve-se muitas perfuradoras construídas pela Kawasaki. A empresa também construiu máquinas de brindagem, as maiores do mundo. Com mais de 46 metros de diâmetro para a construção de alto estado para Transbury, em Tóquio. Nossa, que massa. Construção de pontes é outro forte da Kawasaki. Galera, a Kawasaki faz tudo. É moto, é avião, é foguete, é carro. Daqui a pouco vai começar a fazer casa também. Ah, então vamos voltar para o vídeo. A empresa concluiu recentemente uma torre principal, ponte Kylo Askeri. Awaski? 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 Acho que sim. Quando concluída, essa será a maior parte, ponte, suspensa do mundo. Além disso, a Kawasaki está a fazer possível para cumprir as suas responsabilidades para o planeta, sendo ambientalmente consistente. A Kawasaki está a centralizar esforço para desenvolver plantas amigas do ambiente, tecnologias para prender terras, novas funções de energia, que ajudarão a garantir o abastecimento estáveis, recursos e energia, bem como energia de conservação e tecnologias de reciclagem. Nossa, que da hora. Ou seja, eles estão, como é que eu posso explicar? Eles estão fazendo fontes de energia e fazendo plantas amigas para estar, como é que eu posso dizer? Usar a tecnologia em pontes, em reciclagens, em fontes de energia que irão ajudar o abastecimento, recursos. Da hora. O projeto Combinect Cycle Power Plant, por exemplo, utilizam gás natural, pouco populente, para garantir as turbinas, que geram energia enquanto o calor produzido é usado para gerar eletricidade adicional. Caraca, que da hora. A sistema de reciclagem da Kawasaki usa o calor da cidade, produzindo-os para refrigeradores e aquecedores de energia, para aquecer a água. Caramba. Mas também recolhe recursos utilizados a partir de vários tipos de lixo. Ah, está certo. Outras tecnologias, incluindo tratamento de água, desinfluorização de gás, usinas de desintrificação, também mostram atualmente eficazes na produção do meio ambiente, conservação de energia. Nossa, que da hora. Nos últimos 100 anos, como essa inovação permitiu a Kawasaki de estar na vanda guarda da tecnologia, sempre considerada uma empresa líder tecnologicamente, agora a empresa está preparada para receber um novo século e espera desempenhar um bom papel de liderança no avanço da humanidade e para outros séculos de inovação. Nossa, galera, que da hora. Que massa, hein? Agora, peraí, deixa eu procurar aqui, porque é um texto gigante que tem aqui, que a produção separou. Então, vou ver se eu vou estar deixando uma foto aqui. A Kawasaki, ela tem algumas motos que eu vou falar aqui para vocês. Porque aqui a gente falou um pouco mais da... Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Da história da Kawasaki, mas é... Eu quero falar algumas motos que a Kawasaki tem. Nossa, vocês vão curtir bastante, quer ver? Deixa eu ver... Peraí, meu computador estava ficado aqui, rapaz. Peraí, galera. Bugou tudo aqui. Ó. Meu Deus. O computador está bugado, rapaz. Deixa eu... Peraí. Aqui é assim, galera. É tudo como é, é tudo como foi, tá ligado? Aqui não inventa nada não, rapaz. Aqui é tudo ao vivo. Já pesquisa já. Eu não estou conseguindo pesquisar, galera. Não sei por quê. Não sei se a minha internet caiu aqui. O computador está um pouco bugadinho aqui, galera. Então... Só um minuto. Ô, rapaz. Ai, rapaz. Não deixa, meu Deus do céu, hein. Tá, galera? Não sei por quê. O computador está bugado aqui. Deixa eu fechar as abas. Um monte de coisa aberta aqui. Deixa o computador já... Pronto. Nossa, galera. Desculpa aí ter ficado um pouco em silêncio no vídeo, mas... O computador deu uma bugada aqui. Não consigo pesquisar. Ó. Vai, rapaz. Quero passar pra galera. Os motos. As motos que interesse em motos. Ué? Bom, galera. Não está indo, mas... Eu não sei por que não está indo. Peço perdão aí. Então, eu vou falar alguns modelos aqui que eu tenho. É... De motos da Kawasaki. A Kawasaki, galera. Ela tem motos... Que tem a Z800, a Z900 e a Z1000. A Z900 é bastante top. É uma moto de mil cilindrada. Uma moto bastante top. Né? Eu conheço um amigo meu que tem também. E... Ela não está indo. Não sei por que. E também tem a moto mais... Eles têm a moto mais forte. Que é a H2R, galera. Nossa. Essa moto, galera. É sem brincadeira nenhuma. É o meu sonho. Essa moto também é bastante cara, né? Mas, se Deus quiser, um dia eu vou ter ela. Um dia eu vou chegar lá, moleque. H2R. A moto mais rápida do mundo. Pode pesquisar aí. Eu vou trazer depois um vídeo dela. É... Falando do que ela faz. É... Como que ela é. Entendeu? Eu vou trazer uma possibilidade de stop aqui. Vou... Depois eu vou estar pedindo para separar. E... E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, já deixa o like. Se inscreve no canal. Beleza? Para mim estar trazendo e saber que vocês gostaram do vídeo. Se você gostou, então, já deixa o like. Se inscreve. Todo dia tem vídeo aí no canal. Conto com a participação de vocês. Valeu. Falou. E... Fui.